Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas vai samba Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas vai... É Vertônio Novo! É pra tocar um planejão! 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 Não! É pra tocar um planejão! Def gravações! Vai, malandro! Essa louca tu brincando com o bumbum Vai, malandro! Essa louca tu brincando com o bumbum Dá pedido Se prepara, vou dançar, deixa atenção Bumbum, você aguenta Se eu te olhar, desce e quica até o chão Bumbum, desce e rebola Tô solando em pina, me olhando de pé e cheio Se começar embrazando contigo é tá Deixa o rebolo, tô solando em pina, me olhando de pé e cheio Se começar embrazando contigo é tá Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cadê as malandras de rio eão? Vai malandras Eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandras Eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandras Eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandras Eita louca, tu brincando com o bumbum Exclusive de história Eu uso, meu marido usa A família Dola usa Exclusive de história Sucesso do meu repertório novo É pra tocar no paredão Vai! Hoje tá tudo pavorado e de postos tá suave O combo já tá na mesa lá fora Já tá me amando Só tô pior Atrai toda atenção Ela é o terror do baile Quando entra em ação Mas que puta rir da porra É um na frente e outro atrás Existe o circo, pega a boca e senta no bolinho do pai Sai em cima, sai em praia, senta no corpo do pai Sai em cima, sai em baixo, senta no quarto do pai Sai em cima, sai em baixo, senta no quarto do pai Senta, 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 porra, senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra, senta, senta, vai que vai Joga a mão pra cima e faz o sinal finalizado Faz o sinal finalizado Hoje tá tudo favorável e de doce, costa, suave e o corpo Já tá na mesa lá fora, já tá na minha taça, não tinha Atrai toda atenção, é meu terror do baile, quando entra em ação Mas que putaria da porra, é um na frente e outro atrás Deixa o circo, pega fogo e senta no corinho do pai Sai em cima, sai em baixo, senta no quarto do pai Sai em cima, sai em baixo, senta no quarto do pai Sai em cima, sai em baixo, senta no quarto do pai Sai em cima, sai em baixo, senta no quarto do pai Já tá na mesa, não tinha que pegar Senta, 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 porra, senta, senta, vai que vai Joga a mão pra cima, faz o sino, sino, amizade Faz o sino, sino, amizade É pra tocar no paredão Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma brinca em cima da outra, moça Não dá mais Era uma brinca em cima da outra Mas as suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E minha querida Vai com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E minha querida Pirata, acidez Eu uso exclusivo e nem estou Jogar em gravações, VF gravações Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma brinca em cima da outra Oh moça Não dá mais Era uma brinca em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E minha querida Vai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E minha querida Vai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E minha querida Vai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E minha querida Alex Gravações Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela aí virou Esse sentimento pendente Que exige em bagunçar a minha mente Vai passar ainda, mas ainda não passou Eu sei que eu poderia ter escolhido Alguém menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu ser Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de ser Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de ser Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu ser Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de ser Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de ser Ainda não me chame de Deus, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de Deus, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Tem alguém apaixonado aqui hoje? Ai Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por outro alguém E o que? Justamente esse dia Eu não quero Tão sua amizade Canta Rio Real E o meu pé gritando te amo Diz pra mim E toda vez Eu vou responder só E o meu pé gritando te amo Que é da Bahia dá um gritão Vai por rossão Repertório novo A diferentona que você respeita Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por outro alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero Eu não quero que aconteça Não sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu pé gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu pé gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por outro alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu pé gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Oi No meu pé gritando te amo Oi E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu pé gritando te amo Oi E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu pé gritando te amo Alô Alô meu prefeito Carroça Fecha do seu morrer Oh Fala zero Gravando tudo Pirata cedês Jovem gravações EF gravações Oi Oi Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Oi Me contar onde ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Quem sabe joga e canta Tá decorando a casa dele É uma É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Alex Gravações Vai sua razão Alex Gravações Meu prefeito da roça Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de café Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra explicar a distância do quarto É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de café Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Que pra explicar a distância do quarto É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Vamos dançar Vamos dançar Um abraço à câmera de vereadores Esse seu discurso É o mesmo de sempre Ganharia meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Joga tu Joga-me, joga-me, joga-me Joga-me, joga-me Você tem sorte, na-na-na É que eu te amo, na-na-na Adoro meu beijo, adoro meu cheiro Qual é o meu segredo, na-na-na Você tem sorte, na-na-na É que eu te amo, na-na-na Adoro meu beijo, adoro meu cheiro Qual é o meu segredo, na-na-na Meu prefeito da roça, vice-prefeita Cheia-me Guimarães Primeira dama, vereadora, marido, socorro Esse seu discurso, é o mesmo curso de sempre Já ganha meu perdão, tão fácil Só porque tem sorte, sabe que eu te amo No meu coração Joga-me, 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 joga-me Você tem sorte na nada, é que eu te amo na nada Dota o beijo, dota o cheiro, qual é o teu segredo na nada Você tem sorte na nada, é que eu te amo na nada Dota o beijo, dota o cheiro, qual é o teu segredo na nada Adão da Estéfa em Produções Galera da Arte Estúdio em Produções Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais ama é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus me deu e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus me deu e jogou fora o pincel Ai, meu prefeito carroça Oi, vamos falar de amor E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteira Me diz se adiantou alguma coisa Procurar um amigo passageiro Pichar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem cheiro Aí lembrou de mim Solta a voz e o real que eu quero ouvir O que? O que? Entrou numa gelada, lembrou da minha cometa Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco espera Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era A diferentona que você respeita A tu não surta Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteira Me diz que se adiantou alguma coisa Procurar um amigo passageiro Pichar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem cheiro Aí lembrou de mim, não tem cheiro Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha cometa Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco espera Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Veste de Santo Reis Em Rio Real, na Bahia Meu prefeito Carroça Vice-prefeita José Aguimarães Primeira dama e vereadora Maria do Socorro Joga a mão pra cima e grita show Eu vou fazer uma serenada só pra te ver Eu vou fazer uma serenada Desce, 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 desce até o chão Vai abertar um tom dons 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 A abertar durch conhece, desce, desceura Eu vou fazer uma serenada só pra te ver Sabe nada Eu vou fazer uma serenada Desce, 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 desce até o chão Vai abertar um tom dons Vai rabetão, vai rabetão, vai rabetão, joga a mão pra cima e grita show Show, show, vai família show, vai família show Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pernada Eu vou fazer uma serenada, agora desce, desce até o chão Vai rabetão, vai rabetão, vai rabetão, vai rabetão, vai rabetão Vai rabetão, vai rabetão, eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pernada Eu vou fazer os meus seres nada Desce, 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 desce até o chão Vai rabetão, vai rabetão, vai rabetão Vai rabetão, vai rabetão Vai rabetão, vai rabetão Rabetão no chão, vai rabetão Vai rabetão, vai rabetão Joga a mão pra cima e grita show Show, 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 show Passadeira, show, passadeira, show Ai, ai, ai Mandando ver O que se o da batida querem se envolver Estilo diferente que tem que te dar prazer Sei que logo sinto que te faço enlouquecer Faço um vermelho Mandando ver O que se o da batida querem se envolver Estilo diferente que tem que te dar prazer Sei que logo sinto que te faço enlouquecer Faço um vermelho Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente com pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente com pedido informal Vai passar mal Ai, ai, rapaz Oi Oi, teclado Mandando ver O que se o da batida querem se envolver Estilo diferente que tem que te dar prazer Sei que logo sinto que te faço enlouquecer Faço um vermelho Mandando ver O que se o da batida querem se envolver Estilo diferente que tem que te dar prazer Sei que logo sinto que te faço enlouquecer Faço um vermelho Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente com pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente com pedido informal Vai passar mal Música 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 Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Deixar na boca e fazer amor Música Hoje eu tô de boa Vou me divertir Vira pras novinhas A gente sai Isso é vontade A pura nutrição Assim tá tudo louco Em cima do meu paredão Música Eu vou beber Porque a namorada me deixou Música Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Música Eu vou beber Porque a namorada me deixou Música Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Música Música Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Vou me divertir Música 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 Eu vou beber Música 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 Sucesso do meu DVD Parceira é parceira E rapariga é rapariga Música Joga a mão pra cima e grita show Joga a mão pra cima e grita show Joga a mão pra cima e grita show Show, show, show Mas eu viro show Mas eu viro show Música Música Vejam ele na minha frente como forte Cê chama Que de salva beba Dança, dança Que supera o virote Só queria dar o pote E vem na minha cara Música Música Amiga, amiga, agora queira Vou dar uma pro próximo aezinha Amiga que é amiga Não pega ex-amiga Na treta da briga Amiga que é amiga Não pega ex-amiga Na treta da briga Parceira é parceira E rapariga é rapariga Parceira é parceira E rapariga é rapariga Música Música Vejam ele na minha frente como forte Cê chama Que de salva beba Dança, dança A disco era o virote Só queria dar o pote E vem na minha cara Como é que foi Brincou com fogo amiga Agora queima Vou dar uma pro próximo aezinha Amiga que é amiga Não pega ex-amiga Na treta da briga Amiga que é amiga Não pega ex-amiga Na treta da briga Parceira é parceira E rapariga é rapariga Parceira é parceira E rapariga é rapariga Oi Meu prefeito Carrocha Fecha de Santo Reino Enfim, Rio Real Oi Gravando tudo pirata CD Música Chega todo mundo pra cá Vamos animar esse negócio Sejam todos bem-vindos Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tu papinha na portaca Com o bumbum E o chame de malandra Ela vai se apaixonar Tu papinha na portaca Com o bumbum E o chame de malandra Ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar 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 Metadeira Você vai ser papinha E o DJ vai te pegar Você vai sentar Agora toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tu papinha na portaca Com o bumbum E o chame de malandra Ela vai se apaixonar Tu papinha na portaca Com o bumbum E o chame de malandra Ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar